Jardim Escolas Girassóis, sétimo ano B, aula 23. Hello, pessoal! É a teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de simple past of irregular verbs, ok? Ok? Verbos irregulares no passado. Então, vamos lá, gente. Simple past of irregular verbs. Verbos irregulares, como o próprio nome já diz, ele não tem uma conjugação regular, ou seja, os verbos regulares, por exemplo, no simple past, eles terminam em ed. E os irregulares, teacher, dependem do nosso esforço, do nosso aprendizado. A gente vai, um por um, aprendendo como conjuga. Até lá, vamos errar bastante? Vamos sim, mas tentando acertar sempre, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De verbos irregulares, de como ele é na sua infinitive form e como ele fica quando conjugado no simple past. Então, ali eu tenho fly, que o simple past é flew, o take, que o simple past é took. Então, um exemplo, I flew to New York in July. The flight took ten hours. Ok? Conjugações irregulares. Só usando, lendo bastante, tentando, e aí a gente aprende. O buy, o simple past é bought. Drive, simple past, drove. Make, simple past, made. Read, eat, simple past, ate. Aqui estão os exemplos, são pouquíssimos verbos que a gente tem aqui de exemplo, na prática são muitos mais. Mas a gente está acostumado com o inglês com seus verbos irregulares desde o verbo to be, não é mesmo? Aqui a gente tem o reading, que na verdade a gente vai usar também de base, né? Para fazer os exercícios. Mas por que eu deixei ele fora da parte dos exercícios? Porque eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o can e o could. Como a gente usa eles para solicitação, tá? Can e could são modais, tá? Eles são utilizados quando a gente quer fazer um pedido, uma solicitação, de uma forma mais educada, mais formal, tá? O could a gente usa numa situação bem formal. Então, você não tem intimidade com aquela pessoa, você está num momento em que exige, né? Uma formalidade maior. A gente usa o could quando se quer fazer um pedido ou uma pergunta. E o can é usado em situações um pouco menos formais, tá? Eu estou conversando com você, um amigo, um colega de trabalho, um membro da família, mas você está utilizando ele para fazer um pedido, uma solicitação, de uma maneira educada, mas não tão formal quanto o could. Agora sim, vamos lá para os exercícios do livro, páginas 12, 13, 15 e 17. São poucos exercícios, apesar de muitas páginas. Então, aqui, vamos ver como vocês estão. Quão familiarizado vocês estão com o vocabulário de comidas em inglês. O exercício diz para a gente fazer em pares, mas a gente sabe que não tem como. Então, façam de forma individual, número 1 a 12, marcando a palavra de acordo com a figura nas opções de A a L. Aqui, a gente tem, no exercício número 2, uma pergunta. Alguma vez você já leu um menu em inglês? Então, depois da gente pensar um pouquinho nisso, e aí, já li? Era para a gente discutir, né, entre nós e os nossos amigos, o significado desses termos, appetizers, main dishes, drinks and desserts. Não poderemos discutir, mas vamos lá. Vocês podem dar uma pesquisada, prefiro que pensem um pouquinho melhor antes, porque eu acredito que a maioria dessas palavras vocês já conhecem. E depois disso, vamos voltar lá no número 1 da nossa atividade, e vamos classificar aqui cada um deles dentro de uma categoria, tá bom? Por exemplo, hambúrguer. O que é um hambúrguer? Uma sobremesa? Uma bebida? Aí, é com vocês. Vocês classifiquem para mim. Página 15. Nosso Language Input de hoje, tá? Samantha's Summer Course. Então, nós temos esse título, um breve texto, né, sobre o curso de verão da Samantha, e aí vocês vão responder as perguntas abaixo. Na verdade, as perguntas são sobre tempos verbais. Aqui a gente nem está falando tanto de compreensão de texto, tá? Estamos falando de passado. Vamos identificar os passados? Todos os verbos estão no passado? Tem informação no presente? Esses verbos são regulares, irregulares? Respondam as perguntas. Página 17. No número 1, ele pede para que a gente complete as sentenças usando os verbos em parênteses na forma do Simple Past. Prestem atenção. Verbos regulares têm uma conjugação. Irregulares? Vamos pensar, vamos ver se a gente já viu no texto, se a gente já viu em algum outro lugar, se a gente já conhecia. Conjugação certinha. Nada de ED no final de todos os verbos, hein? Número 2. Write the sentences in the correct order, using the Simple Past form. Então, vão, vocês vão escrever as sentenças aí, vamos fazer essa sentença fazer sentido, e os verbos vocês vão colocar no Simple Past. Como eu disse para vocês, não eram muitos exercícios, apesar de muitas páginas. Estudem Simple Past dos verbos irregulares. Peguem, eu já passei para vocês uma lista dos verbos, no nosso livro também tem. Estudem. Verbos irregulares dependem de leitura, dependem de tentativa. E vamos tentar e vamos acertar todos juntos. Se ficaram com dúvida em alguma coisa de vocabulário, ou de construção, mandem para a teacher, senão a gente se encontra na nossa próxima aula online, ok? See you soon, guys. Bye, bye.